O jogo ali do Leandro, já partiu o Leandro, tocou e recebeu, vem Leandro pela direita, Nilson na área, Leandro domina, tocou para o Marquinhos Caviel, voltou para o Nilson, pé direito! Gol do Santos, Nilson! Os jogadores agradecem, o torcedor do Santos comemora 35 minutos, Nilson! É aquele gol da persistência, né? O Leandro, tocou, recebeu, bateu, tocou no zagueiro, sobrou para o Nilson! Por todos os ângulos para você curtir, Nilson é atacante, vive de gols, Belec faz o primeiro dele! Ele esperava o passe do Leandro, que não aconteceu, a zaga foi cortar, cortou errado, sobrou para ele que estava ligado na jogada.